E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta para nosso quarto vídeo, para nossa maratona inglês com música. E hoje nós vamos de quê? Hoje nós vamos de... Believer. Believer. Quem sabe quem é a banda? Coloca nos comentários aí. Hoje nós vamos aprender a pronúncia de algumas palavras que eu retirei dessa estrofa que nós vamos ouvir agora. Ok? Ready? E aí pessoal, nessa estrofe eu separei então três palavras, tá? E vou mostrar para vocês como que essas palavras são pronunciadas, certo? A primeira palavra que eu separei é tell, na primeira linha que ele fala, don't you tell me, tell é uma palavra que termina com L e esse L, ele é pronunciado. Então se o L é pronunciado, nós temos que pronunciá-lo, tá? Não dá para fazer como em português, exemplo, a palavra salgado. Salgado em... na minha região a gente não fala salgado, nós falamos salgado. E aí o que acontece? A gente quer fazer a mesma coisa com a língua inglesa, só que é diferente, né? A gente tem que respeitar os sons daquela... daquele idioma. Então a palavra tell, a gente tem que pronunciar o L no final dela, tá? Então a gente pode falar tell, tell, no, tell com L mesmo, tem que pronunciar o L no final. E a outra palavra vem dessa segunda parte. What do you think that I can be? Think, think. A palavrinha think que é pensar ou achar, achar. Eu acho que minha mãe está em casa. I think my mother is at home. Eu já ouvi pronúncias como think, think, tá? Por quê? Porque a gente quer transferir os sons que nós produzimos em português, a gente quer transferir para o inglês, que fica um som mais próximo, né? Então, por exemplo, mas se eu falar think é outra coisa, nada a ver. Think é pia, afundar, né? Think piorou ainda. Então é só você pensar, pronunciar o T mesmo, que fica mais fácil para lembrar. L até T mesmo, só que com a língua lá no dente. Aí fica think, think. Ah, mas eu tenho vergonha. No way. É assim que pronuncia, o som é dessa maneira, tá? Então qualquer pessoa que você for conversar inglês, qualquer nativo, ele vai colocar a língua lá na frente. Porque é normal, é assim que pronuncia, esse que é o som, tá? E aí, continuando. I'm the one at the say all. Outra palavrinha, say all. Olha o L no final, say all. I'm the master of my sea. E aí eu separei essa proposiçãozinha of, que a pequenininha, né? Tá aí escondidinha e ninguém dá confiança para ela. E às vezes, muitas pessoas pronunciam como of, só que of é outra palavra, certo? Essa aqui a gente pronuncia com sons de V mesmo. Então, I'm the master of my sea. É claro que numa frase, olha como ela é sutil, quase não dá para entender, né? Só que eu não posso falar I'm the master of my sea, por exemplo. Então, impausadamente seria, I am the master of my sea. I'm the master of my sea. Sea significa mar. Então, eu sou o mestre do meu mar. Mas o sentido é, eu estou no controle. Eu tenho controle do quê? Da minha vida, né? E se eu estou no controle, eu sou o dono do meu mar, eu tenho controle da minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Então, eu termino o vídeo de hoje perguntando para vocês. Guys, quem é o mestre da sua vida? Who is the master of your sea? Porque pode ser que a sua namorada, ou o seu namorado, ou a sua esposa, ou seu esposo, ou seus pais, ou alguém esteja no controle da sua vida. Mas quem é que tem que estar no controle? É você mesmo, certo? Porque é você que faz os seus planos. É você que vai alcançar os seus planos. Então, eu espero profundamente que você responda a essa pergunta aqui nos comentários, tá? Who is the master of your sea? E que eu espero que a resposta seja você, ok? I hope you guys like it. Thank you for watching this video. See you guys. Peace.